Essas imagens mostram o momento em que um homem sai do prédio, para ao lado da lixeira onde fica o abrigo para os gatos e joga tudo fora. Nesse outro vídeo, um homem joga água nos gatos para fugentar os animais. Quem cuida desses gatos é a Ana Maria. Ela já faz essa boa ação há muito tempo. Inicialmente eu comecei alimentando para eles não mexerem nas sacolas de lixo. E posteriormente, como a população começou a aumentar, eu passei a castrar para controle populacional e encaminhar para adoção. Eu já tirei uns oito gatos aqui da Viela. O cuidado com os gatos de rua tem um motivo. A Ana explica por que resolveu cuidar dos bichanos. Eles não sabem pedir, eles não têm voz. Não sabem pedir comida. Eu resolvi fazer isso. Mas há algum tempo, a Ana Maria está passando por maus bocados. Dois vizinhos resolveram que não querem os gatinhos por ali. E já teve até ameaça de matar os animais. Eu estava colocando comida para os gatos e ele ameaçou matar os gatos um por um. Ele repetiu umas três vezes. Essa proteção que a gente está vendo aqui agora, ela foi colocada de forma improvisada pela dona Ana Maria, para proteger a ração, a água, os gatinhos que ficam aqui embaixo. Aqui antes, havia uma proteção toda bonitinha, toda arrumadinha, que foi retirada. Essa é tão improvisada com essas tábuas, que a dona Ana Maria colocou um aviso para que elas não fossem retiradas. O advogado Luiz Fernando é membro da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal da OAB. Ele explica que os animais de rua também têm direitos. Esses gatos comunitários, eles têm direito a receberem alimentação por uma pessoa, bem como água e abrigamento. Em casos que a pessoa retire essa alimentação, essa água ou esse abrigo, pode sim ser configurado como maus tratos. E nós lembramos também que hoje existe no município de Goiânia uma lei municipal que obriga os condomínios e os síndicos a informarem as situações de maus tratos sobre pena de multa. E essa multa varia de dois a duzentos mil reais. O advogado ressalta que essa situação com os gatos que a Ana Maria cuida é crime. Crime de maus tratos e esse crime é previsto lá no artigo 32, parágrafo 1º, a com plena de reclusão de dois a cinco anos. A Ana Maria só quer ter o direito de cuidar sossegada dos gatos. E eles também, com certeza, querem viver em paz no lugar em que nasceram. Aqui é o ambiente deles, é a casa deles.